Ó, agora eu tenho pra você um comunicado muito importante, atenção você, tá, que precisa dos serviços ali, principalmente administrativos ali do Corpo de Bombeiros, aqui em Santo Antônio da Platina, tá, vai aparecer na tela pra você, tá aqui na nossa tela também, dá uma olhada aí, ó, é, comunicado emitido nesse dia 1º de março, tá bom? Então, atenção, segundo o Comando Regional, sétimo subgrupamento de bombeiros, dependente, nota pra imprensa, inclusive, de acordo com o decreto 6.983-2021, que é o decreto do Estado. Olha só, sétimo subgrupamento de bombeiros, informa, a partir do dia 1º de março de 2021, estão suspensas as atividades de atendimento ao público na forma presencial, na cidade de Santo Antônio da Platina e também Jacarezinho, em razão da vigência do decreto estadual, que eu acabei de citar, o qual determina medidas restritivas para o enfrentamento da pandemia da Covid-19. Contudo, disponibilizamos os seguintes contatos via e-mail e também telefone para esclarecimentos e dúvidas quanto ao setor de prevenção contra incêndios e também emissão de boletins de ocorrência. Em Santo Antônio da Platina, você liga no 43-35-34-4677, tá? E o e-mail que está sendo exibido na sua tela, tire um print, inclusive, se você estiver vendo ao vivo. E em Jacarezinho, no 43-3525-3515. Salientamos ainda que os atendimentos às emergências seguem normalmente, todos os dias, 24 horas, através do telefone 193, tá ok? As informações são do setor de comunicação social do sétimo subgrupamento de bombeiros independente, Santo Antônio da Platina e também Jacarezinho, tá ok? E aí